Oh, filha, noipiranga, margem de paz na cidade, Seu povo heróico, prato, recupante, Entre o seio, ó liberdade, Desafio nosso peito à própria morte, Ó pátria amada e droga, grada, salve, salve! Tenho os seus filhos, amor e carinho no coração, Verde do seu mar, angra do jeio, A luz do seu luar, angra do jeio, O brilho do seu sol, angra do jeio, Nós queremos cantar, e se o destino daqui me levar, Hei de voltar, e de caioa, O que é bom, o que é bom, moço? Aplausos